Hello amores, no vídeo de hoje chegaram novidades lá na ELA Modas, inclusive tem look comigo aí no vídeo também. Vamos lá ver o vídeo de hoje. Ó gente, então tô aqui na ELA, dentro do Gold Shop, chegou novidade, a Jane já separou pra mostrar pra vocês. Já anota aí pra vocês fazerem o pedido e o WhatsApp é só pra formalizar o pedido, tá? As peças estão no Instagram. Vamos lá ver o vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve aí no canal, vamos lá. Gente, a Jeane, né Jeane, vai me ajudar a mostrar as novidades aqui da ELA. Sim, hello amores, semana passada ali, não vê, não tava, foi feriado. Feriado, uhum. Hoje então tá cheio de novidade, né? Eba! Muito quentinho, acabou de sair do forno. Adoro, eba! Então vamos lá, Li, vamos começar pelos manequins? Vamos. Vou pegar, vou pegar. Tá, vou mostrar. Tem esse aqui, ó, babado, em malha crepe. Olha só que lindo esse novo. Esse aqui chegou pra um congresso, tá, Li? Bem bonito. Chegou pra um congresso, aproveitei e coloquei na loja também. Legal, lembrando que ela faz congresso, hein gente? Gente, entra em contato no WhatsApp pra maiores informações. Além dessa cor... Tem detalhes de recorte, tem o peplum lá embaixo. Além dessa cor, eu tenho a cor uva, que é uma cor de sermão. Que é linda. Ó. Olha que bonito. E tem no vermelho, que não pode faltar, vai lá pro verão, né? Sim. Olha que bonito. Todos eles acompanham. Inclusive, todas as fotinhos estão no Instagram. Por enquanto, eu tô comigo, né? Tânia, eu vou colocar aí do ladinho pra vocês. Não, mas vai ter a fotinho da modelo mesmo, tá, gente? Porque eu não sou modelo, não. É, sim. E esse tá saindo? Esse aqui é 60 reais atacado. Aham. E GG. Lembrando que na ela é só atacado, tá, Li? Tá. Na loja, quatro peças sortidas pra envio acima de 300 reais. Show. Além dessa peça, Li, olha só, Li, você vai aparecer logo mais com esse conjunto que você vai levar um desses. Amei. Olha que lindo, gente. Que lindo, gostei. É malha canelada, né? É uma malha canelada. Olha que chique. Esse daqui é conjunto, tá? As pessoas estão perguntando e essa saia e essa saia. É separado. Mas esse é só um conjunto, tá? Tá. Ai, que bonito. Então, não vende só a saia. Tá, tem que comprar os dois juntos. Isso. Então, além dessa cor coral... Deixa eu mostrar de pertinho, ó, gente. Malinha canelada. Camisetinha preta com a saia e o detalhe. Ó, olha o detalhe lateral da saia, tá? Com recorte, assim, preto. Ó, uma altura bem comportada. Lembrando que as peças da ela são comportadas, tá? Esse daqui é bem despojadinho, né? Gostei. Então, olha só, eu tenho na cor rosê, tá? Com a camisetinha preta também. Tá. E no milagre. Então, esse aqui são três cores. Ah, legal. Coral, milagre e rosê. Milagre e rosê, tá? Ó, o coralzinho. Então, todos eles mudam a cor da saia, mas a camiseta agora vê pretinha. E como que veio o tamanho? Tamanho PMG, R$50,00. E GG, R$60,00. Legal. É até um parêmetro, R$50,00, no GG. Legal. Aí você coloca com uma rasteirinha, com um sapatinho alto. Gente, dá pra inúmeras opções aí. Sim. Pra vocês diversificarem, tá? Aprender, assim. Nossa, tinha até... Tá, vamos mostrar. Além disso, tem esse aqui, ó. Esse aqui tá show, viu? Ai, que linda. É novidade também. Esse aqui é novidade também. Uhul. Amo novidade. Esse aqui é um... Um godê. Olha que bonito. Malha canelada. Olha o detalhe na manguinha. Princesinha, né? Esse vestido é extremamente confortável. Com recortes. Que bonito. O detalhe dele... Uau! Tem um cintinho bem moderno. Gostei. Só como ele não tá no maniquinho, pra ter ideia, tá? Tá. Ainda também não vai ter foto ainda no Instagram, né? Esse aqui já tem. Ah, já tem? Vou pôr aí do ladinho, então. Já tem dos lançamentos. Olha que bonito. Olha só, Li. E olha quanto a gente é linda, Li. Ai, combinou. Olha só, Li. Que charme. Uau! Eu sabia que combinava. Gente, fica lindo no corpo, hein? Mas olha que charme, Li. Gostei. Super despojado. Ai, ficou linda. Então você combina com uma rasteirinha, você combina com uma sandália despojada, ou então um blusso sofisticado também. Sim, bota um salto. Porque a modelo da ela tá com... A Michelle, ela tá usando um salto. Tá. Tá bom. Vou colocar isso lá. Mas ficou legal, eu gostei. Então dá pra usar em várias ocasiões também. Esse daqui custa R$60,00 atacado. Uhum. Tem quatro cores e nos tamanhos MG e GG, tá? Ah, quatro cores. No vermelho, no preto, no nude e no royal. No nudezinho e no royal. Tá lindas as cores. Gostei. Vou pôr aí do ladinho pra vocês enquanto a gente vai falando, tá? Lançamentos são esses, né? Esse aqui que eu tô usando é uma coleção primavera-verão, né? Tá. Esse daqui é o Peplum. Gente, eu não tiro esse vestido do corpo, ele é super confortável. Eu tô sempre indo nos cultos até com ele, que ele é bem despojadinho e bem confortável. Legal. Esse daqui é em tie-dye, né? Porque é super tendência a tie-dye, porque nova era verão. Uhum. E esse eu tenho em duas cores. Tem uma fenda bem... Tem. Você viu que o corte dele... Pequenininha. É na frente, gente. Isso aqui não foi um erro, tá? Uhum. É só pra fazer um modelo diferente e bem despojado. Legal. O corte dele é na frente, você tá vendo? Ah, ó. E ele é bem bonito. Mas aí ela colocou na frente. Legal. Uma... Como é que eu posso falar? Modificada, né? Tá. Ficar igual. E ficou bem legal. Ficou bem legal. E aí vai ter outras cores. Esse aqui tem outras cores, Lini. Tem esse e tem no azul. Bem bonito. E o preço a gente falou não, né? Esse daqui é 55 PMG. Gente, o meu PMG ali conhece as peças da Ela. Uhum. Não é... Esse aqui é um tamanho real. O meu G, aqui, desse modelo, tá vestindo 42, 44... Não, tá vestindo 44, 46. É um tamanho grande. Tá. Legal. E nesse caso aqui, o GG, ele é 10 reais a mais. Ele é meio assim. 55 PMG, GG 65. Por quê? Porque ele tá um plus. Então, ele veste até 52. Ah, tá legal. Uhum. É, além desse que eu mostrei pra você... Eu não sei se a gente já chegou a fazer o vídeo desse aqui. Falamos, mas acho que a gente pode mostrar de novo, né? Sim. Bem bonito. E de poazinho, né? Olha que lindo. Olha lá, o cintinho branco. A poaz verde é maravilhosa, né? Show. E a põe o cintinho. Bem bonito, ó, gente. Vamos mostrar de pertinho? Sim. Os detalhes do recorte. A manguinha princesinha, que eu amo. Detalhe de zíper, o cinto. Gente, muito lindas as peças daqui. Quanto que tá saindo? Esse daqui, 65, nos tamanhos M, G e GG. Tá bem barato, hein? Gostei. Lembrando, deixa eu só fazer um... Abri um parêntese aí. As peças da Ela é fabricação própria. Peças exclusivas. Você não vai encontrar por aí no Brás, não. É só aqui na Ela. E pra enviar, o valor é... Mínimo... Acima de R$10,00 reais pra envio. Isso. Aceitamos depósito ou link. Ou aqui na loja, acima de quatro peças sortidas. Aceitamos dinheiro ou cartão. E pra envio, a gente entrega num ônibus, correio, aéreo, transportadora. Olha que chique. Sim. E, Li, só pra lembrar rapidinho, a promoção... Você lembra daquela promoção, o sorteio? Era pro dia 5. É, é verdade. Foi feriado, né? Mas nós vendemos. É o dia 25, então ainda dá tempo. Eba, corre que dá tempo. Tá com o dia 25 agora de setembro. Então corre que ainda dá tempo você participar. Nas compras acima de R$300,00, você ganha... Você concorre pra ganhar as 5 looks da ela, inclusive o longo que é top. Que também já tá... Só que aí só é válido... Só é válido aqui na loja do Gold. Do Gold. Combinado. Tá bom? E os horários de funcionamento... Vamos falar dos horários. Segunda à quinta, das 5 às 14. Tá. Sexta, das 7 às 13. E sábado, das 5 às 14. Combinado. Estarei aqui ou lá no Carnot. No Carnot. Então, dá uma olhada aí no Instagram que o WhatsApp é só pra pedidos, certo? O WhatsApp é só pra pedidos. Não estamos enviando mais fotinhos no WhatsApp. E por quê? Tem muitos modelos. A gente tá travando o celular do cliente. O cliente tá ficando bravo com a gente. Por causa das imagens. Tá. Então agora, o nosso book, todas as fotinhos, tudo direcionado. No Instagram, né? É só no Instagram. E o precinho é os dois... Isso, não tem erro, gente. Tira o print da fotinho. Manda pra mim pelo WhatsApp. Junto com quantidade e tamanhos. Quanto não tem segredo, gente. Combinado. E congressos, entre em contato com eles. Que eles vão explicar tudo bonitinho. Como que faz o sinal. É, acima de 20 peças por modelo. 60 dias de antecedência. Porém, o ano já tá acabando, né? Então corram pra dar tempo de... Sim. Porque a gente já tem agenda até pra desenho. Uhul! Que benção, hein? Glória a Deus. Então, esperamos vocês aqui na Ela, no Gold Shop ou no Carnot. A Jeanne e as meninas vão ter o maior amor e carinho pra atender vocês. Tá? Vem pra cá. Beijo, beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri